O que você agitou, balançou o vaso? Isso, pode passar aí a vontade e pode depois passar no cavalo também que ela falou que vai poder passar. Aí, a vontade de ir atrás aí. Isso aí, Robert. Muito bem. O fisioterapeuta está aí com o diante do gado. Doutor Robert. Ali está o comandante que só dá as ordens. A outra que só fica observando e chupando manga. E os que trabalham estão aqui. Um está filmando e o outro está ali, polverizando, está na polverização. No polverizamento. A balcinha está bonita, toda verdinha. A balcinha está bonita. A balcinha está bonita. Tchau. Tchau.